Está no ar aqui no programa forma o quadro da Espaço Zen e Lazer que fica aqui no coração do Jardim Botânico em Ribeirão Preto e onde você encontra tudo para a sua área de lazer móveis, objetos de decoração, projetos e execução de piscinas e muito mais. E lógico, hoje a gente apresenta mais algumas novidades aqui e principalmente na linha aqui do mobiliar, os móveis maravilhosos que chegaram aqui na Espaço Zen e Lazer, hein Silvia? É isso mesmo Fabinho, nós vamos abrir hoje com essa mesa, é um produto fantástico, uma qualidade infinita, material super resistente. E para você ter uma ideia Fabinho, essa mesa é teca, madeira teca da Indonésia e ela é feita para fabricar casco de navios. Então você tem uma ideia da qualidade e da resistência dela, porque hoje o material que você coloca, as mesas, cadeiras, os produtos ombrelones que você coloca na área de lazer, ele tem que ter uma qualidade muito boa e porque hoje também a área de lazer está agregada à sua casa, né? É um espaço a mais e hoje mesmo o pessoal fica até mais na área de lazer do que dentro de casa. Então você tem que colocar móveis confortáveis e de qualidade que são os móveis que nós temos aqui para mostrar para vocês. É, e a hora certa para preparar a sua casa aí para o verão é agora, você tem uma grande facilidade no pagamento, só vir aqui. E lembrando mais uma vez, como eu falei no início da matéria, a Espaço Zen e Lazer é especialista em executar piscinas em Ribeirão e região. Então ela executa, faz o projeto também e executa e com todo o maquinário, as bombas e tudo mais, né Silvia? Até a automação de piscinas, né? Exato, assim, você vem no Espaço Zen, traz qual é o seu sonho, o que você quer ter no fundo da sua casa, como você quer programar a sua área de lazer. Nós projetamos, executamos, desde a escavação até a entrega lá pronta, funcionando. Com aí todos os opcionais, automação, como você bem disse, hidromassagem, iluminação e vários outros produtos. Saunas também, lógico, aqui você encontra toda a linha de saunas aí para a sua casa e piscinas em vinil e alvenaria também garantia Cibrap, aqui é um revendedor Cibrap, aqui também há espaços em lazer, então você encontra realmente tudo para a sua área de lazer. Você tem uma área um pouco menor também, toda a linha de spas? Sim, spas e ofuros. Falando em Cibrap, falando em vinil, também está na hora de trocar o seu vinil, né? A gente vai até a sua casa, dá uma olhada no seu vinil e a gente troca, é muito rápido e muito fácil. Está pronta para o verão, na verdade na primavera você já pode usar a piscina. Com certeza, então a hora certa agora para preparar a sua casa para o verão é agora aqui na Espaços em Lazer, no coração do Jardim Botânico, acesse o site também www.espaciosemlazer.com.br, aqui em Ribeirão Prito, na avenida? É a avenida Carlos Eduardo de Gasper e Consone 532, próximo ao Parque Raia. É isso aí, vamos conversar com toda a equipe aqui da Espaços em Lazer, mobiliários, objetos de decoração, projetos e execução de piscinas, é aqui na Espaços em Lazer, em Ribeirão Preto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho